Música Pipas de várias formas, cores e tamanhos. No Parque Bacacheri, em Curitiba, o César divide com os visitantes do ponto turístico o divertido hábito de soltar pipas. Eu comecei a atender as crianças como se fossem meus netos, minhas netas, com todo o respeito que a gente tem. E aquilo me deu vontade. E aqui a gente foi uma forma de se descarregar, de você brincar, de você interagir, de você conversar, de você ver histórias. A ideia começou em 2005 e na própria família. Depois de muito tempo, ele continua no parque, onde é atração para os visitantes que querem reviver as tradicionais brincadeiras de criança. Hoje o César Pipas aqui no Parque Bacacheri, completando 18 anos, é mais que um trabalho, é amor. Aqui eu diria que a gente consegue, no dia a dia, fazer histórias. Eu não vendo pipa. Eu diria que eu aqui faço história. Junto comigo, pais, mães, avós, tios, tias, namorados, conseguem fazer a história, tirar belas fotos, ganhar grandes abraços. No meio da bela paisagem do Parque Bacacheri, qualquer pessoa que vier aqui no sábado, no domingo ou no feriado, pode encontrar a barraca de pipas do César. E ele estima que ao longo de todos esses anos, mais de 50 mil crianças levaram uma pipa para casa. O número é grande, mas aponta como o gosto pela pipa é algo que vai além de gerações. Na barraca, diversos itens como carretéis, linhas e até kits para que qualquer criança possa construir a sua própria pipa estão disponíveis. Aqui nós temos modelos completos. Você pega pipa, linha, rabiola, compasso, do modelo mais simples, do modelo mais exótico e durável e modelos que saem muito como presentes também. Então eu diria que aqui você não precisa ter medo. Eu não sei soltar pipa. Aqui você tem o modelo de grau de dificuldade 10 ao grau de dificuldade 3, onde você sai ali e você brinca mesmo. O pequeno Pedro, de 8 anos, veio com a avó até o parque para soltar pipa. Ele conta que o gosto pela brincadeira começou no interior, em uma visita à casa da avó. Tinha uma época lá que era famosa, lá em 2022, soltar pipa. Daí minha avó comprou uma pipa para mim e para o meu primo. A do meu primo era uma do Coringa lá e a minha era uma de um símbolo que eu não sei o nome ainda hoje. Eu recomendo bastante soltar pipa. É bem legal. Onde eu morava, ele já tinha o costume da pipa, né? Eu sempre dava pipa para eles brincarem. Aí ele chegou aqui e já pediu, vó, vamos pegar uma pipa? Falei, vamos buscar pipa. O César diz ainda que incentiva o uso da pipa sem serol e que a brincadeira, de maneira segura, pode ser muito divertida. Não solte pipas em locais com fiação elétrica, lajes. Não suba nas árvores e não use serol. O serol pode mutilar uma criança, o serol pode matar uma pessoa, o serol pode machucar radicalmente alguém, entende do bem. Então, é uma coisa que não condiz a brincadeira da pipa. Apenas que não condizam o uso da pipa.